O Dual é uma formação em que a gente combina o teórico com o prático. Então a gente passa seis semanas na escola aprendendo toda a teoria e depois a gente fica seis semanas fazendo o prático, fazendo o nosso estágio na empresa. A possibilidade também de fazer o nosso Job Rotation, que seria a possibilidade dos estagiários passarem por diversos departamentos da empresa. Isso é uma possibilidade muito bacana porque a gente tem a visão geral do negócio da empresa. Então a gente conhece a especificidade de cada departamento e diversas formas de como a gente pode ajudar ou apoiar eles. Um diferencial muito grande desse curso é a quantidade de idiomas e de diplomas que você finaliza ele. Então eu, por exemplo, vou terminar com um certificado de espanhol, inglês, alemão e entre outros o que eu mais quero receber, no caso, é para ir se dar na Alemanha. Acho que foram por esses motivos e muitos outros, mas esses foram super decisivos para mim para ter escolhido o Dual e ter finalizado agora. Eu acho extremamente importante para mim ter escolhido o Dual porque eu consigo agora visualizar quais são as oportunidades que eu posso seguir na minha carreira, sendo ela a tecnologia da informação. Eu acho que foi uma oportunidade que valeu muito a pena, não só também pelas certificações, mas pelas experiências que a gente tem, as visitas técnicas que a gente faz para empresas e, enfim, indústrias. Eu vejo que eu posso ter capacidade para trabalhar tanto aqui no Brasil quanto em vários países do mundo. Então o Dual é uma oportunidade única, eu recomendo muito e a gente sai daqui como profissionais totalmente qualificados e diferentes no mercado de trabalho. E até a próxima. Tchau.